O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, SEMADEM, divulgou no Diário Oficial da União a realização de dois concursos públicos a fim de contratar 24 profissionais de nível superior para o provimento de vagas existentes, sob regime estatutário no quadro de servidores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, SEMADEM, Estado de São Paulo.